A dificuldade também, pelas vitórias que tem nos dado, a de ser perdido na vida. E, dizem os senhores, sempre é um prazer estar nessa casa, porque aqui nós discutimos o que é melhor para a nossa população. Nós discutimos e aprovamos coisas que vêm trazer desenvolvimento e crescimento a nossa cidade. Eu acho que, quanto a questão de ser lado A, lado B, posição, situação, todos nós temos um papel muito importante. Eu já fiz situação de 2013 a 2016 e sempre fui um vereador meio chato com o prefeito, porque nunca deixei de cobrar. Creio que quem fez parte da bancada comigo aqui no mandato passado sabe como é. Existe uma diferença no comportamento do vereador em oposição e situação. O de oposição, às vezes, não tem abertura para estar se aproximando do secretário, até mesmo do prefeito, para estar cobrando. Quando houve as reclamações, cobrando melhoria em determinado sentido, principalmente quando se recebe uma reclamação da população. O vereador em oposição, como todos sabem, o melhor meio para a reclamação é a imprensa, cumprindo o seu papel. Assim como o vereador de situação, que a oposição tem esse papel de estar na imprensa, fazendo o seu papel, divulgando o que acha que está precisando melhorar, nós, de situação, temos o nosso papel também de estar cobrando a gestão de forma bem diferente do que precisa estar melhorando. Eu acho que tem coisas, que tem gente que ignora, que eu acho que não era nem para ignorar. Isso parte, pode ser de companheiros vereadores, pode ser de eleitor, pode ser de parente. Eu, hoje, tenho, em minha família, vai dizer, família que eu cito, irmão de minha mãe, são seis, na intenção passada, cinco, votou em Geomarco e Geoa. Na família do meu pai, que é falecido, são cinco irmãos, eram seis, hoje são cinco. Desses cinco, quatro votaram em Geomarco e outros colegas vereadores. Só um, que era o som do ex-prefeito, que votou em Geomarco. E todos sabem que naquela época, para mim, tomar a escolha, que eu tive que tomar aquela decisão, não foi fácil. Todos sabem o vídeo que eu tenho, principalmente com Corrinha, a ex-primeira dama. E eu não vi dificuldade nenhuma, para mim, votar em Nanquim, que não era minha intenção de, automaticamente, mudar de lado, não. Mas, como eu percebi que existia jogo, e a gente descobriu em meio àquela dinâmica, aquela movimentação para a eleição de presidente da Câmara. Quando eu descobri o que estava acontecendo, eu preferi me decidir, não enganei ninguém, faltando 15 dias. Todo mundo sabia para quem violenta votava para o presidente, e eu acho que é uma das coisas que o público tem que tentar manter essa sua palavra. Porque eu via pessoas oferecendo voto a mim, lançando lá a oportunidade, e oferecendo voto para outras pessoas. Eu não tenho nada a ver quem tem que ser candidato, isso é o público político, e não era para ser um todo mundo melhorar. Mandado lá, isso é como já pedido aqui. Só quem não mudou, é dois companheiros, que estão no primeiro mandato. E, com certeza, criam outros, para saber como realmente funciona... É... É mesmo... O colega Chiquinho estava corrigindo aqui, e tem mais, né? É. Como foi ele, né? Porque, na verdade, a gente estava colocando mais na questão da oposição. Mas, é isso. E dizer para os senhores que o papel dos senhores é muito fundamental. Nós temos que ter cuidado, porque quando se usa a população elogiando na gestão, e o vereador querer ir contra os números, a aprovação e a pesquisa, isso pode ser arriscado. Agora, a gente sabe que tem pessoas que têm oposição, que não votam, tipo assim, na prefeita, que ele quer ouvir alguém falar o mal dela. É, nem que não tenha motivo. Isso. Só que nem sempre a gente vai lá, é... criticar uma gestão, ela principalmente estando bem, como nós estamos vendo. Eu acho que as coisas estão acontecendo no nosso município. Você anda nos quatro cantos do município, eu acho que 90% a 95% das estradas patrulhadas, isso, para o agricultor, tem sido fundamental, principalmente, no seu blocamento, aqui para a cidade, porque a estrada tão boa, está bom para o estudante que vem para a cidade, está bom para quem precisa vir ao hospital. Enfim, eu acho que é muito importante essa preocupação que a gestora teve, nesse ano, praticamente, fazer quase todas as estradas. Sabemos que existe, tá? Existe problema? Existe. Eu mesmo ando, todo final de semana, aparecem as reclamações, eu tenho a quem levar, se está precisando melhorar, vamos melhorar. Então, eu acho que o nosso papel é esse. Eu nunca me esqueço, desde 2014, eu tinha feito uma indicação para quem dormesse, pudesse ter um posto, mas não está tudo entrando. E esse posto não chegou aqui antes, porque o simples falta de interesse. Isso é muito complicado, e a gente viu agora, normalmente, já com esse grande benefício. Brasil Sorredeiro, para mim, a desculpa que o Brasil Sorredeiro não foi implantado aqui em Cormentes, na gestão passada, eu acho que é uma desculpa muito simples, e que não me convenceu na época, tive que concordar, mas pararam, e ele aliado. E, por são essas coisas, e para o Brasil Sorredeiro já funcionou aqui em Cormentes, a gestão da universidade, do qual universidade vai funcionar aqui, eu acho que vai mudar a vida, vai dar a oportunidade de uma universidade que vira para muitos filhos de agricultor, que não tem condições de se violar com aquela petrolina. Isso vai fazer com que as pessoas se capacitem, se preparem para o mercado de trabalho, que a gente sabe que hoje, sem estudo, a dificuldade é grande, e eu acho que talvez ela da maior barreira, da maior dificuldade, seria esse qual universitário, que a gente está vendo chegar aqui em Cormentes. Eu acho que isso vai impactar muito na vida dos jovens em Cormentes. E eu sempre me percibo que tiver na época, simplesmente por me alegar que a Fran já tem 32 quilômetros, e ninguém foi quebrar essa barreira. E agora a Prefeitura tem essa preocupação. São essas coisas que a gente vem analisando e vê o que o povo está gostando ou não está gostando. Tem problema? Tem. Precisa melhorar o problema? Precisa. Vamos ficar pra melhoria assim, como sempre fazia. Só que é como eu disse, de forma diferente. Então, um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos.